Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar então falando da novidade da atualização lançada hoje no jogo Que chegou então no game a nova arma lendária chamada Canhão de Plasma Só que antes de eu falar um pouco dessa arma, só quero avisar que eu tinha comentado no vídeo postado mês cedo Que tinha sido nerfado a arma de laser, chamada Rail Gun em inglês no caso, essa arma aí da tela Só que ela não foi nerfada ainda, só que tudo indica que sim, ela vai ser nerfada muito em breve Como eu tinha falado no vídeo mais cedo, que ela não vai destruir mais de duas paredes ao mesmo tempo No mesmo tiro, tipo uma parede de madeira atrás da outra, se você der um tiro você não vai destruir as duas Como acontece atualmente, somente uma parede e o dano dela não vai atravessar a construção O tiro no caso não vai atingir um oponente atrás de uma parede, que é o ponto principal da arma, tá ligado? Por enquanto, essa mudança não chegou, então quem sabe quando a Epic Games nerfar de fato essa arma Eles podem acabar nerfando um pouco menos, porque a galera como já soube desse nerf antecipado Já tá reclamando que a arma vai ficar muito inútil, afinal a melhor função dela é esse tiro através da parede De qualquer forma, fiquem ligados, porque pelo jeito muito em breve essa arma vai ser nerfada Assim que de fato isso acontecer, é claro, eu vou comentar aqui no canal E olhem só, agora voltando então a falar sobre canhão de plasma Muita gente já tá reclamando que essa arma tá muito apelona, tá muito OP Porque tá atravessando construção ali e tudo mais, não deixa o pessoal construir Só que uma coisa que talvez muitos não saibam ainda É que essa arma pode ser fabricada com nanobos alienígenas mais uma pistola lendária, tá? Então se você encontrar uma pistola lendária e tiver um nanobos aí na mochila Você pode fabricar então esse canhão de plasma, beleza? Eu não vi muita gente falando sobre isso, então tá aí uma informação que talvez muitos não saibam ainda Então já aproveita e comenta se você gostou do canhão de plasma Se você acha que o item tá muito apelão, né? Como o pessoal tá comentando Enfim, quero saber, claro, as opiniões aí de vocês E aproveitando aqui ainda o assunto de itens Também foi modificado hoje os parasitas alienígenas E eles foram bufados, tá? Na verdade eles foram bufados em um sentido e foram nerfados em outro sentido Olhem só o que a Epic Games colocou aqui Como os parasitas alienígenas se acostumaram mais com seus hospedeiros Agora eles têm uma relação mais simbiótica com a fauna local e com você Em termos menos científicos, agora eles deixam você manter mais de sua vida E são mais lentos quando correm atrás de hospedeiros Então agora você não fica com 60 de vida quando tá com parasita Ou você fica com 75 15 de vida a mais, o que é muita diferença Então eles foram bufados nesse sentido Só que eles correm mais lento atrás de você O que pra mim isso não é um problema Porque se você quer o parasita, só você chegar perto dele Que ele te ataca, né? De qualquer maneira Então tá aí, né? Mudanças no parasita alienígena Se você gosta bastante de utilizar Agora você consegue, né? Economizar, vou dizer assim Mais vida aí utilizando ele E rapaziada, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre uma notícia super séria Que tem muitas pessoas, né? Comentando sobre isso Hoje na comunidade brasileira Sobre um youtuber BR, né? Que foi preso hoje de manhã Por um assunto muito sério, tá? Tipo assim, eu não vou dar a minha opinião, tá? Não vou... Que não quero gerar polêmica com esse vídeo aqui Dando a minha opinião sobre o caso Porque isso é trabalho da polícia, tá ligado? Mas eu acho um assunto muito importante Pra ser comentado, né? Um alerta aí pra essa gurizada, né? Que acompanha muitos influenciadores Pra prestarem mais atenção, tá? Olhem só o que fala aqui Acusado de estupro de vulnerável Influenciador de Fortnite é preso O influenciador, né? Conhecido como Rausito Foi preso nessa terça-feira, né? Hoje de manhã Por suspeita de estupro de vulnerável No momento da prisão efetuada Pela Polícia Civil do Rio de Janeiro O influenciador estava em Florianópolis, né? Em Santa Catarina A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, né? DC-AV Foi quem efetuou a prisão de Rausito A polícia informou que mães de duas crianças Procuraram as autoridades Para denunciar ele Alegando que o influenciador Forçava o contato E fazia promessas de trabalho Na área do entretenimento Com direito a contratação Por emissora de TV Ainda segundo a DC-AV Os alvos eram homens Atores mirins que tinham entre 10 e 14 anos Rausito vai cumprir prisão temporária De 30 dias Por supostos crimes cometidos Em Niterói, no Rio de Janeiro E São Caetano do Sul Em São Paulo Em comunicado à imprensa O SBT informou, né? Que Rausito não está mais No quadro de streamers do SBT Games O influenciador, né? Participava de ações Junto com a divisão de games da emissora Desde o início aí do ano Então tá aí, mano Uma informação, uma notícia Super importante, tá? Porque, tipo assim Ele tinha milhares de inscritos Tanto na Twitch, né? Como no YouTube Ele fazia lives direto, né? Muita gente acompanhava Principalmente criança E o público, né? Do Fortnite, né? Que é o jogo que ele mais jogava Obviamente, né? O jogo aqui Que também é do meu canal Tem esse público mais infantil, tá ligado? Todo mundo tem ciência disso Então, tipo assim Por isso que eu acho importante Falar sobre isso, né? Já que meu canal de notícia Novidade É alertar, né? Todo mundo aí Principalmente, né? O pessoal que é mais novo, né? Mais criança Pra ficar ligado, mano Que, olhem só Quando o influenciador Vier com esses papos De ficar, né? Forçando contato Fazer promessas Já falha com seus pais, tá? Não deixe de falar nada Pros seus pais Porque isso é uma parada Muito séria E muito importante, tá? Realmente, né? Um caso muito triste Como eu disse Eu não vou dar a minha opinião aqui Não quero gerar polêmica De qualquer forma Esse assunto, né? Foi bastante comentado hoje Principalmente no Twitter O que não é um assunto Nem um pouco agradável, tá ligado? Toda a comunidade brasileira Ficou chocada, né? E muito triste com tudo isso Então, né? Fica o aviso de novo Se você, né? Conversa com algum influenciador Youtuber Seja ele gigante ou não Não importa Se a pessoa, né? Conversar Principalmente nesses papos aí De colocar você em TV Ou quem sabe, né? Melhorar a audiência Do seu canal do YouTube É um negócio muito suspeito, tá ligado? Tipo, como foi esse caso dele? Porque eu sei que muita gente Hoje em dia, né? Quem é mais novo Gostaria de ter um canal no YouTube Tá ligado? E tudo mais E esses papos, né? Se você conhece algum influenciador E o cara diz que vai ajudar O teu canal a crescer Acaba sendo uma isca, tá ligado? Uma isca muito boa Que foi, né? Como eu disse o caso aqui Do Rausito Então, né? Sempre avisar os seus pais Pra eles darem uma olhada Ficarem sabendo de tudo, tá? Porque como eu disse É um assunto muito, muito sério Então tá aí o alerta, né? Que eu achei super importante Aí avisar aqui no vídeo E pra finalizar, mano Só quero falar sobre alguns bugs Que chegaram hoje, né? Após a atualização Por exemplo O modo replay e o perfil, tá? A Epic avisou no Twitter Que eles desabilitaram temporariamente Os menus de replay e perfil Eles vão avisar, sim, né? Que eles forem reabilitados No momento, ainda não foi corrigido E outro bug é do modo criativo Olhem só o que fala aqui Estamos cientes de alguns problemas Que fazem que o dano de queda Não seja contabilizado E armadilhas não sejam concedidas Por dispositivos distribuidor de itens No modo criativo Eles também, né? Vão avisar, sim, que esses bugs, né? Voltarem ao normal, né? Assim que o bug, no caso, for corrigido Até o momento, né? Nada foi solucionado Então, assim, né? Que todos os bugs Forem corrigidos por eles É claro E eu vou atualizar vocês por aqui, né? O que é normal, né? Sempre chegar bug Aí com uma nova atualização no jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui Se você curtiu ou não, né? O novo canhão Aí, né? De plasma Que foi lançado hoje Já tá gerando uma certa polêmica, né? Galera, achando bem apelão e tudo mais Vamos ver, né? Se conforme os dias vão passando O pessoal vai continuar com essa opinião Porque, às vezes É aquela primeira impressão De item apelão Mas depois acaba Sendo mais counterado O pessoal se acostuma um pouco mais Vamos ver se o pessoal, né? Vai gostar desse item Aí conforme o tempo vai passando ou não E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui